Natália faria a leitura na Astrológica para 20.07 a 26 de julho de 2020. Links e meditações recomendadas disponíveis na mensagem em áudio. Nesta semana, Sol e Lua ingressam em Leão e emanam uma energia mais leve e alto astral. Sempre que esses dois astros se encontram no mesmo signo, inicia-se a fase nova da Lua, período de renovação energética do mês e começo de um novo ciclo lunar. É um momento muito propício para exercer o poder de manifestação e permitir que o Universo traga o novo até você. Leão representa a liderança, protagonismo, autoconfiança e brilho próprio. Sua energia é maravilhosa para tomar a frente das situações e resolvê-las com muita elegância. É um signo que, nas suas vibrações mais altas, tem a autoestima elevada e se sente muito confiante em tudo o que faz, porque acredita na própria capacidade. É por isso que chama a atenção por onde passa, ele brilha, como o Sol, seu planeta regente, e tem um magnetismo único. Porém, em suas vibrações mais baixas, pode-se perder no ego, superioridade, autoritarismo, arrogância e egoísmo. Portanto, a energia predominante da semana é de iluminação e clareza sobre tudo aquilo que precisa ser repensado, curado, cortado ou transformado em relação à sua alegria de viver, autorrealização, autossatisfação, amor próprio, autoestima. Autoconfiança e empoderamento pessoal Reflita sobre o que realmente te faz brilhar e o que, de fato, apaga o seu brilho. Atente-se apenas para não cair em vaidade ou nas ilusões do ego. Aproveite para começar a semana já tirando um tempinho para se cuidar, se priorizar e fazer algo que te alegre. Tome suas próprias decisões com base na sua felicidade. Olhe-se no espelho e se ame. Aceite-se do jeito que é, externalize a sua essência e simplesmente brilhe. Sugiro meditações sobre Empoderamento pessoal Externalização da verdadeira essência Alegria, felicidade e autorrealização Identificação das próprias virtudes Amor próprio e autoestima Reconhecimento das armadilhas do ego Ferramentas sugeridas Podemos começar ouvindo as reflexões de Neva, Gabriel A. R. L. Sobre o Sol interior que cada um de nós tem, o Sol que cada um de nós é. Trabalhando internamente com o raio solar dourado, Podemos reconhecer e ampliar a consciência dessa essência divina dentro dos nossos corações. A consciência dessa verdade sagrada se abrirá, e teremos clareza para ver melhor o que temos dentro, o que já é iluminado e o que ainda carece de mais luz. É muito edificante o encontro com a verdade, mesmo a desalinhada uma vez que esta precisa passar pelo reconhecimento para possa ser transmutada na luz do amor. Da mesma forma ocorre com a verdade interior alinhada, para que seja cada vez mais sustentada e reverberada. As meditações selecionadas e organizadas nessa playlist têm por objetivo proporcionar essa ajuda aos meditadores, com muito amor. Para finalizar, um momento para desfrutar da alegria de viver e de ser o que se ré, gratidão.